Qualquer um no mundo me perdoaria, por quê? Porque eu sou lindo de... Merô, merô, merô! Imagina se um troço desses acontece! E vou acabar com você, Kaido, custe o que custar! O Luffy na segunda lapada O que que tá preto, caralho? Ô, caralho, tá preto aí, ó! O que que tá preto, as coisas, caralho? Nossa, eu tinha... Eu só tô ouvindo a voz, caralho, tô nervoso! Tudo preto, galera! Como que não deixa preto, caralho? O mais engraçado, que foi literalmente isso! Eu estive de olho em pegar o seu poder por um bom tempo! É a minha beleza que torna esse poder formidável! É só eu usar o meu charme! Parece um cão chocando manga! Saiam desta ilha! Ninguém fará nenhuma ação desnecessária! Eu me encarrego disso! Hancock, solte todos os que viraram pedra! Senhoras e senhores, eu arreguei! Cagão sem exceção! Luffy, essa é a sua mãe! Nani! Eu não acredito no que eu ouvi! Não acredito no que eu ouvi! Não pode ser verdade isso que eu escutei agora! Sanji tranca a porta da geladeira! O Luffy depois de 5 segundos! Quero comer meu arroz e feijão, pô! Eu preciso de comer! Mano! Mano, eu... Se esse cara aparece aqui, meu irmão, eu não sei o que eu faço com ele não, mano! É literalmente desse jeito! Oni em outros animes! Oni em Kimetsu no Aiba! Oda! Traz uns Onis desse aí pra nós! Não ignore o Luffy brasileiro rebaixado ou terá 7 anos de azar! Então o Otaku já sabe o que fazer! Deixa o like no vídeo! E é claro, dá um salve aí nos comentários pro Luffy brasileiro rebaixado! Gomu Gomu no salve! Hoje eu vou melhorar o seu dia com o compilário de melhores memes de One Piece! Então o Otaku já vou avisando logo de cara! Cada like é um soco do terrível e temível Barba Branca! No Akainu! Eita porra! Olha lá! Olha a cara desse otário! Só não morreu porque o chão amorteceu! E eu te garanto que se você clicar no botão de like no vídeo, o Luffy vai ficar muito feliz! Agora, se você quiser ver mais memes de One Piece, que eu sei que você quer, basta se inscrever no canal e ativar o sininho! Porque assim você sempre será notificado dos próximos memes de One Piece! Agora, vamos para os memes! Esquerda ou direita? Eis a questão! Eis que o Luffy se cansa de ir comer porque toda vez o Sanji tranca a geladeira! Você vai conhecer a verdadeira dor! Me mostre o sorriso mais sinistro! Eu disse o mais sinistro! Perfeito! Esse, até o diabo tem medo! Dragon, deu positivo! E assim, nasceu o Luffy! Novo Mugiwara! A expectativa! A realidade! Finalmente descobrindo que o Sabu está bem e vivo! O Sabu logo em seguida! Fãs do Ace quando se esbarram com qualquer fã do Titch e a Kainu! Você não pode escapar! Eu vou te seguir até o fim do mundo! Mas vai entrar na porrada! Eu não vou arregar pra tu não, hein! Oda! Mas eu estou com a impressão esquisita de ter esquecido algo! Arco de Wano! Se você esqueceu, não deveria ser tão importante! É! Talvez! Backstory do Zoro! O primeiro teste de clonagem do Vegapunk foi com o Anami! E eu posso provar! Vai me dizer que não é verdade! Robinho mostrando como é fácil ler os Pony Glyphs! Vamos declinar com as vogais! Ma-mu-mi! Agora a consoante é... Ah! 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 Ai! É difícil! Só tem um esforço diferente! Mas difícil não é! Sinceramente! Aqui, ó! Ah! Ah! Depois dessa aula, já quero meu certificado! Ah! 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 Finalizar a situação e dizer... Agora flip... Oda! Recompensas dos Mugiwaras! Sanji sendo a quarta maior! Por que vocês sempre agem como se fossem melhor que eu? Talvez... Por que são? Minha sanidade depois de ver um... Ló, rum, figurantes. E o pior é que é assim mesmo. Por que você não se machucou com um raio? Primeira vez? Vai se acostumando. Marinha. O Bag é um demônio. Ele tem o Crocodile e o Milhawk como seus capachos. Senhor Lacoste e Milhawk. Ah, o Bag. Ô meu amigo, me desculpa aí por acaridado. Me perdoe. Eu já tô com a cabeça doida. Aí, uma pessoa desceu com você, um cidadão de ganho. Falei mal, mas me perdoe. Cagão sem exceção. Ei, parece que o jogo virou, não é mesmo? Roronoazoro. Recompensa, um bilhão, cento e um milhões de berries. O Sanji. Não! Droga! E o Sanji que além de cozinheiro, é cirurgião plástico. Antes. Depois. É porque se não desse certo ser cozinheiro, ele teria uma segunda profissão. Quando você é atacado pelos três almirantes, mas foge sem se machucar. Achei fácil. Também, é o Capitão Baggy. Tristeza. One Piece. Sempre assim, né? Pelo menos, quando a chapa esquentou, eu não fugi pro novo mundo. Claro. Tu tava preso. Eu fui um bom pai. Eu. Coronel, o senhor está bem? Estou ótimo. Droga. Parece que começou a chover. Como assim chover? Não caiu nenhuma gota? Não. É chuva, sim. Não. Você foi o melhor. Pode jogar o meu chapéu se quiser. Sim, sim, Capitão. Viva! Agora vai pegar. Bem a cara do Luffy fazer isso. Alguns fãs de One Piece. Estou cansado de memes de piada do Baggy. Enquanto isso, acho que eu vou me tornar imperador. Tem que ter sempre o meme dele. Por quê? Porque ele é o Capitão Baggy? Zoro, encontre o bando em tal lugar. Pode deixar. Moleza. Onde é que eu tô? Depois de virar adulto, o Momo chora no banho. Sandro até o final de One Piece. Daqui, pode tirar daqui. Pode tirar aqui, mas eu aqui não quero não. Mas eu aqui, eu não quero dentro de jeito nenhum. Foi assim desde o início. Vai ser no final também. Eu nunca vou me vender. Eu te dou uma tigela de arroz. Cadê o Kaido? One Piece. Zoro, o quê? Mas já é a quinta vez que eu passo por aqui. Luffy. Tá brincando comigo? Obrigado, hein? Zoro, cadê o Sanji? Eu até diria que ele tava de boa. Mas não tava, não. Bate em mulher. Bate em criança. Bate em velho brocha. E bate na mãe. Esse é o seu ídolo. Sim. Ele é o meu. E o seu? Chunks com outras pessoas. Chunks com o Luffy. Ter fama, ser rico e ter todas as mulheres do anime. Comer um pedaço de carne. Perona. Dez toneladas? Você não tem força pra erguer isso. Usopp. Eu sou conhecido como o homem mais forte de todo o East Blue. Parece verídico. Luffy treinando na prisão de Udon. Vai! Haki! Vai! Vai! Haki! Bando inimigo. Zoro perdido. Pera. Um momento, amigo. Luffy. Gomu Gomuro. Zoro. Santoryu. Sanji. Picuda de fogo. Nami. Raios. Frank. Hum. Coquinha. Como refresca. Nami é muito linda, né? Sim. Belíssima. Moça bonita. Moça formosa. Moça bem feita. Quando você se permite ser capturado apenas para usar a marinha como restaurante. Que elegância de restaurante que a marinha tem na prisão. Muito a cara do Kaido. Gear 4 Furraki Músculos. Robô gigante de metal. Preda. Por que não, né? Aqueles que pularam o arco de Skypiea. Por que você não se machucou com um raio? É por isso que eu não pulo nada em One Piece. Nem os fillers. Homem cobra. Giganto pistol. Homem picante. Pera. Então, ele é? Ela perguntou. Nosso relacionamento é o One Piece. Às vezes eu sinto falta dela. É o One Piece. Fazer o que? Meninas. Amiga, já reparou que os meninos vivem se machucando? O que será que eles fazem para isso acontecer? Os meninos. Aí, mano. Tenho que te falar uma parada importante. Ô, Fuscazul. Eu não faço mais amizade com vocês, não. Socorro. E esse está vivo e vai apostar o jogo do bicho. Eu e os meus amigos indo pedir para minha mãe me deixar ir no pula-pula. Quando os amigos pedem se tem mais chances. Você entrou para o bonde. Que bonde? Os dos hacks soladores. Aposto que o Zoro é o líder. Por quê? Porque o Zoro sola. Quando eu assisto One Piece na TV, a cena que a minha mãe vê eu assistindo. A cena que o meu pai me pega assistindo. Eu sou o melhor nisso, Zoro. Governo. A vacinação será por ordem de chegada. Ô, Zoro. E é por isso que o Zoro não é vacinado. Ele nunca chegou lá. Quando você é o único morto que não está morto. Você sabe mesmo o caminho? Confia. O pai sola. Minutos antes da desgraça acontecer. Sabe como dar um soco? Eu me pergunto, como o rosto dele não ficou deformado por culpa daquele soco? Nami. Consegue pilotar o Weaver mais eficiente do que o Luffy. Luffy. Que afunde também. A aliança entre o Lau e os chapéus de palha foi bem assim. Confia? De boa. Garçom. Me traga algo que eu nunca provei antes. Uma bela surra. Eu observando alguém bolando uma estratégia que inclui a participação do Luffy. Versus. Eu observando o Luffy acabando com toda a estratégia. Porque ele só quer meter o louco. Quando você é novo na sala. E a professora diz pra fazer amizades. Eu não quero que esses escrotos gostem de mim. Com licença. Mas a senhorita poderia me mostrar a sua calcinha? Literalmente. A cara do Brook. E a professora diz pra fazer amizades. 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 E a professora diz pra fazer amizades.